Esse vídeo é um oferecimento da JR Games, tudo para jogos e acessórios. Uma loja sempre perto de você. Contratos de alvo são uma das coisas mais importantes a se fazer em The Division 2, depois que você passa do level 30, embora muitos deixem de lado ou até subestimem a importância, é de longe a forma mais rápida de se farmar XP, bons itens e o principal, obter pontos para ocupar sua arma característica. Para vocês terem uma ideia, em um ou dois dias dá para acelerar muito a evolução das habilidades linkadas à sua arma especializada e à arma característica. Mas nem esse é o foco do vídeo de hoje, mesmo assim fica aí a recomendação. Façam sempre os contratos de alvo, mas façam preparados, pois alguns são bem desafiadores mesmo. Quem sabe eu até faça aí um vídeo como dica para os mais inexperientes em The Division, com tudo o que você precisa saber para ficar melhor a experiência nesse modo de jogo aqui. Então se você deseja que eu faça esse vídeo, deixa só um comentário aí embaixo, beleza? Mas a dica do troféu de The Division de hoje é sobre o Caçador de Feras, um troféu de bronze, cuja descrição diz, conclua um contrato de cada esconderijo. Eu particularmente perdi muito do meu tempo achando que estava fazendo esse troféu da maneira correta, porém eu descobri que não, que era preciso fazer de outra forma, tá? Bom, para te poupar esse tempo eu venho aqui para te dar umas dicas valiosas de como obter este, que na minha opinião é o troféu mais demorado de se fazer. Cada esconderijo do mapa possui uma lista de projetos principais, uma lista de projeto principal, com alguns requisitos a serem cumpridos, como doar suprimentos ao posto de controle, concluir alguma atividade naquela área e coletar algumas tecnologias cheias, tá? Então toda vez que você cumprir esses requisitos vai aparecer uma mensagem informando que o projeto foi finalizado e que um novo contrato foi adicionado. E é exatamente esses contratos aí que você terá que fazer um por um até pipocar o troféu. Lembrando que você terá 15 minutos até chegar à localização do alvo, ok? E caso você não saiba por onde acompanhar o progresso para a obtenção desse troféu, basta acessar aí a opção Progresso no menu. Lá embaixo você vai ver uma parte dedicada aos contratos, mostrando os que você já fez e recomendando alguns que porventura você ainda falta fazer. Lembrando que o contrato só estará disponível após finalizar o projeto, tá? Lembrando também que todo contrato tem durabilidade de 15 minutos para você encontrar o alvo, tá? Não é o alvo em si, mas sim a localização do alvo, tá? E conforme você faz o contrato, você evolui cerca de 5% o progresso. No entanto, quando eu consegui o troféu matando o último alvo e finalizando o contrato, o progresso ficou em 95%. Então, não sei bem se é um bug ou se é assim mesmo, tá? De qualquer forma, fica aí o vídeo para você ver até o final, onde eu mostro o progresso, mesmo depois de obter o troféu. Então, caso aconteça com você, saiba que você não é o único, já aconteceu comigo, eu acredito que também com a maioria das pessoas. Eu não sei como fazer para ficar 100% ali o contrato, porque não resta mais nenhuma lista, nenhum projeto aí de esconderijo para concluir. Enfim, então se esse vídeo te ajudou, deixa aqui um like, tá? Se inscreve aí para acompanhar mais vídeos de dicas como esse vídeo aqui. Lembrando que The Division 2 para PS4 e Xbox One é na JR Games, link na descrição. Eu sou o Linhares, esse é o canal Soltech e eu te vejo logo mais em mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho